E agora, gente, nós vamos falando a respeito de um torneio de bicicleta que vai acontecer aqui em Três Lagoas, de mountain bike. Pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário de esportes, Antônio Realino, e também o Thiago Araújo, que é um dos organizadores desta competição. Vereador, eu já ia falar vereador, né? Mania de vereador, eterno vereador Realino, né? Secretário, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia, o Thiago, bom dia a todos os colaboradores aqui do Grupo RCN. É uma satisfação a gente estar aqui, né? Participando do seu programa, Ana. E realmente, a Secretaria da Serjuvel, né? Nós fomos procurados aqui pela equipe do Thiago, o pessoal que são os organizadores, pra que a gente pudesse participar desse evento, que sendo um evento importante, né? A questão do ciclismo tem crescido muito no nosso município. E principalmente depois de um período, né, longo de pandemia que a gente teve, então a Secretaria abraçou essa ideia e nós vamos fazer essa parceria, né? Que vai acontecer no dia 19 de dezembro, né? E com certeza várias pessoas de outros municípios aí, aproximadamente, acho que já 15 municípios, já estão feitos, foi feita as inscrições e a expectativa é que tenha entre 25 a 30 municípios participando, pessoas, né, de outros municípios participando. Então isso fomenta a economia do nosso município também, o comércio é muito bom. E além de mostrar as belezas naturais que o nosso município tem, Ana, que isso também é importante. Então o prefeito Anjo Guerreiro já manifestou o total apoio e nós vamos, se Deus quiser, pro ano que vem já agendar isso no calendário, que nós temos um projeto de lei que no mês de setembro a gente tem a Semana do Ciclismo. A gente vai incorporar, né, esse projeto dentro dessa semana pra que a gente possa também, aí às vezes de repente até disponibilizar de mais recursos, pra que a gente possa fazer um evento ainda maior. A gente já conversou com o Tiago, tá? Estamos todos enganjados, a Secretaria de Governo, né, através do secretário Leonel, o Tabone na administração, que também vai dar esse suporte. Então é um evento importante e sem dúvida nenhuma isso vai, vai, vai ser muito importante pra Tralagoas, porque é uma novidade, né, até então a gente tá vendo o pessoal aí que pratica, né, o ciclismo, mas é um evento oficial, né, que dessa envergadura, sem dúvida é o primeiro e que a gente possa avançar ainda mais e a partir do ano que vem fazer muito mais. Bom, vamos conversar com o Tiago Araújo, Tiago que é um dos organizadores desse evento. Fala pra gente um pouquinho mais como vai ser esse evento, qual é o local, como vai ser essa competição. Ok, bom dia, bom dia aos ouvintes da rádio, bom dia Ana Cristina, Realino, obrigado pela presença. Primeiramente agradecer aí essa oportunidade de a gente poder estar divulgando esse evento, a gente sabe a importância que um veículo de informação desse tem na cidade. Agradecer a UTAM, que foi um dos apoiadores junto com a gente, que é essa instituição União Três Lagoense, Associação de Moradores, na figura do Celso aí, né, abraço a sua causa, também o secretário de governo, Leonel, o Rialini e claro, o nosso prefeito aí, que sempre nessa gestão dele fazendo diferente aí, apoiando o esporte na cidade. Esse evento é um evento assim que foi idealizado por mim, mais quatro amigos aí, o Jonathan, o Alex e o Lobinho, né. A gente não podia deixar de passar esse ano, esse pós-pandemia, sem fazer um evento dessa magnitude, porque o ciclismo, ele manteve a gente em pé durante essa fatalidade que a gente passou, né, essa pandemia horrível que ceifou muitas vidas aí, levou muitos familiares aí, de vários amigos embora. Então, a gente não poderia deixar de passar em branco fazendo esse evento aí, com essa expressão que é o mountain bike, que a gente adora praticar. Então, a gente decidiu criar esse evento, apresentamos o projeto aí pro Rialino, que é o secretário de esporte, eles adoraram a ideia e tá ajudando a gente a tocar pra frente aí, com o apoio possível, né, porque como a gente chegou de última hora, a prefeitura não tem muito o que fazer, a gente entende, mas só deles estarem apoiando e acreditando no evento, a gente se sente lisonjeado. E como que vai funcionar esse evento? Qual vai ser o local, o trajeto, como que funciona na prática, Tiago? É um evento de mountain bike, é terra, né, é terra um batido mesmo, é sofrimento, não é pra facilitar não, quem quer ficar com conforto tem que ficar em casa no sofá. Então, vai ser difícil, é uma prova que a gente tem duas rotas aí pré-definidas, até o fim dessa semana agora a gente define, entre as duas, tá, a gente também tá junto com a comissão, avaliando qual, não qual a melhor, qual a pior rota, né, no bom sentido, qual vai ser mais difícil pra galera, vai ser um trajeto aí de mais ou menos 50 KMs pro Pro, que é a categoria Pro, e mais ou menos 25 KMs pra categoria Turismo, que a gente também tá contemplando aí a galera profissional e a galera que gosta de se desafiar, né? Então, é mais ou menos isso. E pra participar, como que funciona, Tiago? Então, pra participar a gente tem aí as inscrições, não tem restrição, não tem limite de idade, tem as categorias por idade escrito aí no folder, né, e também tem as categorias, nenhuma delas tem restrição, não tem problema, a bicicleta, qualquer bicicleta que você queira, então você pode tá entrando em contato no WhatsApp 67991985638, ou pelo Instagram BikePoint3L, lá vai ter todas as informações e o link de inscrição pra você escrever no evento. E às vezes a pessoa não é o profissional, como você colocou, que tem os profissionais, né, já do ciclismo em Três Lagos, mas tem muita gente que pratica a atividade, gosta de pedalar, enfim, essas pessoas também poderão passear, como você colocou, até pro turismo, pro lazer, enfim, pra praticar a atividade mesmo, né? Esse é o nosso foco, não é o profissional, o profissional ele vem pra gente prestar atenção o que é um circuito de treinamento, como o cara se dedica, tem pessoas que treinam aí mil, mil e quinhentos quilômetros por mês pra chegar onde chegou, mas o foco é nós, nós que não somos profissionais, é sair do sofá, é se movimentar, é participar, pegar o seu troféu, a sua medalha e botar no peito e falar, não, eu tive naquele dia, eu me superei, porque o objetivo do ciclismo não é ganhar de ninguém, é ganhar de você mesmo, é você se vencer, então ontem eu andei 25, hoje eu andei 30 e eu vou bater a superação, esse é o intuito do evento, é se superar. Exatamente, e é importante, viu gente, a prática da atividade física, seja qual ela for, é importante e a gente tá vendo aqui, Tiago, no panfleto que vai ter premiação também aí já pros profissionais. Sim, vai ter premiação aí do primeiro ao décimo, né, tanto masculino como feminino, a gente não faz distinção de sexo aí no caso do gênero, né? Acho que mulher e homem, a gente não tem que desmerecer, mas mulher anda muito mais que homem, tem muito mais resistência, elas são perseverantes mesmo. Então vai ter premiação do primeiro ao décimo aí descrito, né, mas também o mais importante vai ter troféu pra todos, todos vão ter troféu e medalha, tanto de participação quanto quem subir no pódio. Então do primeiro ao décimo vai ter troféu e medalha, tanto no pró quanto no passeio. Que bacana, então vamos repetir o dia, Tiago? 19 de dezembro agora, né, as inscrições estão abertas. Não, até quando? Até dia 10 de dezembro a gente tá segurando aí, tem muita gente pedindo pra gente segurar, então assim, a gente tá mantendo, já chegamos a 200 inscrições, nossa pretensão é 300, 350 atletas, né, pro evento. Muita gente de fora pedindo pra gente segurar mais um pouquinho devido a esses pagamentos, décimo terceiro e tal, então a gente tá segurando, mantendo meio que um contato direto com a galera, então até dia 19 de dezembro. Então vamos repetir o telefone pra contato, Tiago, pra quem se interessou, pra quem quer participar dessa competição de mountain bike, qual que é o telefone? Bom, você pode entrar em contato direto comigo no 67 991, é 67 991 98 5638. Muito obrigada, Tiago, muito obrigada, Realino, também, importante, viu? Pode ficar à vontade. Isso. Tem? Vai ter o sorteio de bicicleta também? Tem muitas informações. Tem muitas informações? Então fica à vontade. Como o Realino ressaltou aqui, agora a gente vai ter um sorteio, né, de uma bicicleta de 12 velocidades no valor de 5 mil reais, fora os outros sorteios, que a gente tem os patrocinadores que foram doando coisas, então a gente vai ter sorteio de roupa de ciclismo, sapatilhas, meias, camisetas, vixe, um monte de coisa aí, e o almoço, né, a gente não pode deixar de esquecer que a gente vai ter a confraternização pós o evento, a gente tá oferecendo aí um almoção caipira pra galera, depois a prova vai ter café da manhã também. Que legal. A gente vai ter todo o aparato por ciclista. Detalhe que a gente não pode deixar de falar também, que todo ciclista vai ter o direito ao seguro atleta. Então todo atleta se inscrever, vai ter sua plaquinha de inscrição, vai ter lá o direito de tá coberto com uma pólice de seguro, vamos ter pontos de hidratação durante o evento, aí a prefeitura tá ajudando a gente bastante nisso aí, a gente fez a solicitação de água, né, a prefeitura tá ajudando a gente, a gente vai ter ambulância também cedida pela prefeitura ali, dando aquele apoio. Então assim, é um evento muito bem estruturado, apesar de ter sido assim meio rápido, como eu falei, não poderia deixar de passar em branco sem fazer um evento de mountain bike. Então uma prova bem estruturada e a galera de região, até de cerquilho, tá vindo gente aí participar do evento. 500 quilômetros vindo conhecer Três Lagoas. Que bacana, tá vendo, através do esporte, uma competição você acaba atraindo mais pessoas, né, Realino, fomentando outra área também, isso é bacana que as pessoas possam conhecer um pouco mais Três Lagoas, né? É, sem dúvida, Ana, que eu falo, isso é importante, né, a gente fomentar o esporte, até porque esporte é saudável, é saúde, né, vida, tanto para a mente como para o nosso corpo e, como eu disse, depois de um período longo de pandemia que a gente atravessou difícil, mais do que nunca a gente precisa fomentar o esporte e isso o prefeito tá nos dando as condições para que a gente possa desenvolver esse trabalho e, sem dúvida nenhuma, já estamos fazendo a diferença. Eu até gostaria de pedir a você uma próxima oportunidade para que a gente pudesse estar vindo aqui e divulgar todos os eventos que já realizamos, os que estão em andamento e ainda que vamos, né, de projetos para realizar. Tem muita coisa boa para o esporte, a população pode esperar, porque nós estamos avançando muito e, se Deus quiser, nós vamos estar divulgando aí vários projetos importantíssimos, né, que vai alavancar ainda mais o esporte e o desporto, né, de uma forma geral no nosso município. Com certeza, vamos agendar, sim, uma entrevista para a gente falar das ações da Sejuvel. Muito obrigada ao Tiago, muito obrigada ao Realino.